E aqui estão conosco o secretário de Junto de Clima e Relações Internacionais, Marcelo Freire, secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, Fernando Silveira Camargo, presidente da Embrapa, Celso Moretti, e o associado da Climate Connection, Eduardo Brito Bassos. E agora, com a palavra, o secretário Marcelo Freire. Bom dia a todos. Dando continuidade à nossa grade de programação, vamos agora para um painel muito interessante, da mais alta relevância no contexto brasileiro, totalmente alinhado com os desafios e com as ambições brasileiras, de alta relevância para que a gente possa avançar na nossa meta de neutralidade, até 2050, para que a gente tenha os avanços necessários na nossa meta intermediária em 2030. O Brasil, como o presidente bem ontem disse, o Brasil é uma powerhouse, é uma green powerhouse, e nós somos também uma grande potência nessa questão que vai ser tratada no painel. Um painel que nós estamos trazendo para tratar sobre carbono orgânico no solo, o quanto a tecnologia tem avançado para os processos de fixação de carbono no solo, o quanto a tecnologia e a ciência tem avançado não só para a fixação, mas para também conseguir entender o processo, conseguir mensurar o processo, conseguir estudar melhor esse processo. Então, agradeço muito a presença de vocês hoje aqui. o meu colega secretário, seja muito bem-vindo, o nosso secretário do Mapa, o Eduardo e o Celso Moretti. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Acho que não poderíamos trazer pessoas melhores para debater esse assunto tão importante. Sejam bem-vindos. Por favor. Obrigado, Marcelo. Um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. para falar sobre um tema, falar sobre solos, que é insumo básico para fazer uma boa agropecuária. Vocês sabem que, para fazer tudo o que o Brasil faz, a gente precisa de três elementos fundamentais, que é a água, sol, o nosso clima e solo. Então, falar sobre solo é falar sobre o sucesso de um país que, na década de 70, década de 60, 70, não era alto o suficiente na produção de alimentos. E hoje, depois de 50 anos, graças a muita ciência, muita tecnologia, muita inovação, e o presidente Celso Moretti da Embrapa está aqui para contar um pouco dessa história para nós, hoje o Brasil, como todos sabemos, é um exportador de alimentos para cerca de 850 milhões de pessoas mundo afora. E por que é importante falar de solo? E a gente vai falar mais detidamente depois sobre a questão da fixação do carbono no solo. Importante, porque... E aí me dá a oportunidade, Marcelo, de falar sobre um grande programa que o Ministério da Agricultura lançou recentemente, chamado Pronassolos. O que é o Pronassolos? É o grande programa de mapeamento do solo no grande território brasileiro, Eduardo. Porque, não sei se todos sabiam, mas o Brasil, apesar de ser uma potência agroambiental, como nós costumamos dizer, a gente produz e conserva, o Brasil não conhecia ou não conhece detidamente seu solo. Então, graças a uma auditoria operacional do Tribunal de Contas da União, foi determinado que o Brasil realizasse um programa de mapeamento do seu solo, nos modos que já é feito nos Estados Unidos desde a década de 80. Os nossos vizinhos argentinos já têm um programa dessa envergadura há algum tempo. E, portanto, nós fizemos um decreto, na época do governo anterior, do governo Temer, e isso é importante dizer, porque isso é um programa que não é um programa de governo, mas sim um programa de Estado. O Estado brasileiro precisa conhecer detidamente seu solo. E lançamos, então, o Pronassolos. A ministra Tereza Cristina lançou em 2019. E, a partir disso, nós temos a pretensão, e vamos conseguir, mapear detidamente o solo brasileiro pelos próximos 30 anos. Agora, vocês imaginem o tamanho de um país continental como nós somos, qual o tamanho desse empreendimento. É um empreendimento percúleo. E por que fazer esse conhecimento meticuloso, minudente do nosso solo? É para poder fazer a chamada agricultura digital, agricultura de precisão, que é justamente você poder colocar o adubo certo, o fertilizante, naquele talhão, e, portanto, você precisa conhecer a fundo a sua propriedade. Então, a pretensão nossa é muito grande, e muito em breve nós vamos ter resultados, nós já temos resultados incríveis já acontecendo, graças à parceria da Embrapa Solos, o CPRM, o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque esse é um programa que envolve inúmeros parceiros. É um programa de Estado, como eu dizia, nós temos o Ministério da Defesa. Por que o Ministério da Defesa precisa conhecer solo? Naturalmente, no caso de conflito armado, defesa civil, enfim, nós temos uma série de... Conhecer o solo brasileiro é necessidade de todo o governo, de toda a sociedade. Mas, e o que tem a ver com carbono em relação a isso? Recentemente, nós lançamos, agora na semana passada, os primeiros mapas de carbono no solo brasileiro. E eu vou deixar isso para o presidente Celso Moretti contar um pouco mais dessa história para vocês. Tá bom? Essas são as minhas palavras iniciais, Marcelo. E obrigado pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, nesse instante maravilhoso em Glasgow. Imagina, eu que agradeço. Acho que é uma alegria para todos nós e para o público que está podendo assistir que a gente tenha esse nível de debate qualificado de um assunto tão relevante que vai se tornar cada dia mais e mais relevante dentro do Brasil. Presidente, por gentileza. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui nos prestigiando. Seja bem-vindo. Obrigado, secretário Marcelo Freire. Muito bom dia a todos. Cumprimentar também aqui o secretário Fernando Camargo, o presidente do nosso Conselho de Administração, o Edu Bastos, que está aqui conosco, toda a nossa audiência que está acompanhando a COP26 aqui diretamente de Glasgow e todos aqueles que nos acompanham online pelo canal do YouTube aqui do Ministério do Meio Ambiente e outras mídias sociais. Acho que o secretário Fernando fez uma bela introdução aqui ao tema. O carbono orgânico no solo é provavelmente um dos maiores pools de armazenamento de carbono do ecossistema terrestre. Nós dizemos que o carbono orgânico faz parte do solo, ele faz parte da solução das mudanças climáticas. A capacidade de armazenamento de carbono orgânico nos solos é enorme. Além de contribuir para armazenar gases de efeito estufa dentro desse recurso natural, que é importante e extremamente estratégico para o Brasil, o carbono orgânico ainda, o carbono no solo, ele contribui para a estruturação física dos solos. Então, quando a gente compara um solo bem estruturado e compara os solos que têm baixo conteúdo de martéria orgânica, a gente vê claramente que aqueles que têm maior teor de carbono orgânico, o secretário Fernando, o secretário Marcelo, o Edu, a gente percebe o melhor desenvolvimento da planta. Ele contribui também para a fertilidade dos solos, para a questão de retenção de água. Inclusive, essa é uma característica dos solos que têm maior teor de matéria orgânica. Eles têm maior capacidade de retenção de água também. O Brasil, recentemente, a Embrapa, o Ministério da Agricultura, junto com o apoio nosso da Embrapa, lançou, como disse o secretário Fernando, os mapas de carbono orgânico dos solos brasileiros. Isso está disponível na página do Ministério da Agricultura, na página da Embrapa, para que vocês possam consultar. É uma contribuição, mais uma contribuição da ciência para essa agricultura brasileira, que é movida a ciência. Esse é o mote que nós usamos no Brasil. A agricultura brasileira tem como sólida base a ciência. O Brasil tem 36 bilhões de toneladas de carbono orgânico armazenados em seus solos. É o país, entre os 15 maiores países que armazenam carbono no solo, o Brasil está em primeiro lugar, apesar de só ter 5% de todo o carbono presente no solo. E essa presença dessa matéria orgânica é também uma forma de se identificar, secretário Marcelo Freire, a degradação dos solos. Nós sabemos que os solos brasileiros são solos pobres, que passaram já por um processo de intemperização muito grande, em função do clima, de nós estarmos produzindo alimentos, fibras e bioenergia no cinturão tropical do globo. O Brasil é um dos únicos países, o secretário Fernando, que tem essa capacidade e que se lançou a esse desafio, mostrou a sua competência em fazer isso. Então, o Brasil tem 5% do carbono orgânico armazenado. Nesses mapas, nós conseguimos ver bem uma maior quantidade de carbono armazenado na Amazônia, em função de uma maior produção de matéria vegetal, apesar da chuva, apesar do calor. Mas nós temos ali, quando você olha o mapa, uma grande quantidade de carbono armazenado. E também no sul do Brasil, nós observamos, Edu, claramente, ali naquela região do sul, em função também da produção elevada de matéria orgânica, de massa vegetal e da baixa temperatura, que leva a uma menor degradação desse carbono, manchas de concentração de carbono orgânico. Por outro lado, no semiárido e em áreas do Pantanal, nós temos menor concentração de carbono orgânico, solos mais arenosos, que dificultam esse acúmulo de matéria orgânica, de carbono orgânico no solo. Para finalizar, como disse aqui o secretário Fernando, o Brasil vem conduzindo esse programa, que é um programa do Estado brasileiro, que é o PronaSolos. Imagine, secretário Fernando, se conhecendo só 5% dos solos brasileiros, com o nível de detalhe que nós conhecemos, nós já nos tornamos uma das maiores potências agroambientais do mundo. Imagine na hora que conhecemos 50%, o que não seremos capazes. Então, é uma grande satisfação, mais uma vez, o secretário Marcelo Freire estar com vocês, e eu vou ficar aqui à disposição para o debate. Obrigado. Muito obrigado, presidente Moretti. Realmente é muito empolgante ouvir isso. Acho que dentro dos especialistas são vocês, mas o que eu consigo depender aqui das suas palavras é que nós temos um belíssimo desafio ganha-ganha. Ou seja, quanto melhor a qualidade do solo, quanto mais eu melhorar o solo, tornar o solo mais produtivo, tornar o solo mais rico, ao mesmo tempo maior fixação de carbono eu estou promovendo. Então, é um processo ganha-ganha, e eu acho que a gente tem uma vocação natural para desenvolver muito esse processo. e acho que a Embrapa sempre com excelência no desenvolvimento da ciência, da pesquisa, e na comprovação das teses. E gostaria de passar aqui a palavra para o Eduardo, porque para que ninguém fique apenas acreditando no que a gente está falando, o Eduardo está trazendo hoje aqui um estudo, vai demonstrar para a gente um estudo que está em desenvolvimento, que é um estudo muito interessante, que está justamente trazendo as comprovações, com amostras, enfim. E vai explicar, mas assim, amostras reais, amostras concretas, solos retirados, medidos, de quanto que esse carbono realmente vai se acumulando e vai se fixando no solo. Eduardo, muito obrigado. A palavra é sua. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, pela gentileza do convite. Fernando, a gente está aqui junto mais uma vez. Meu amigo Moretti, obrigado. É um prazer enorme. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente, aqui presencialmente, pelas telas. E o desafio meu aqui é justamente ajudar nessa ponte entre as políticas públicas e o que a gente está fazendo no campo. Eu represento, eu estou aqui representando a Climate Connection, que é a maior aliança privada hoje do Brasil para fomentar o mercado de carbono. E, particularmente, o meu desafio hoje aqui é fazer esse recorte dentro do agro. Vocês devem conhecer esse dado aqui do Banco Mundial. Quem não conheça, tem a fonte ali embaixo. E aí mostra exatamente quais são os países que já têm alguma política de precificação de carbono. São 64 hoje no mundo. 45 jurisdições e que cobre aproximadamente 22% das emissões do mundo. Ou seja, quase 12 bilhões de toneladas. Então, isso hoje é o que existe por baixo desses sistemas. O estudo mais recente, lançado pela Câmara Internacional do Comércio, fala do tamanho desse potencial. É um potencial para o Brasil de 100 bilhões de dólares. E o que é interessante, 75% disso está ligado ao tema de ontem, que foi comentado, do Brasil potência agroambiental. Então, existe uma beleza de juntar essas duas agendas e é aí que está o maior potencial de longe. E uma parte importante disso vem do agro, do bom manejo, do plantio direto, rotação de culturas e várias outras atividades que realmente a gente sabe que conseguem agregar. Mas quando a gente olha os grandes desafios que a gente tem para incluir o agro dentro desse sistema, a gente está falando basicamente aqui de três grandes pilares. que é implementar boas práticas agropecuárias, fazer um sistema de medição, reporte e verificação, que a gente chama de MRV, e depois, obviamente, ter esse mercado. Então, o que o secretário Fernando e o presidente Moretti comentaram, da importância do ABC, da agricultura baixo carbono, tudo isso tem a ver com esse primeiro pilar. Então, ajudar os produtores a fazerem boas práticas cada vez mais. Então, não é só fazer plantio direto, mas sistema plantio direto. Então, entender que não é só plantar direto na palha, mas entender qual é o melhor momento, qual é a melhor variedade, qual é a melhor espécie. Depois, obviamente, sempre que alguém me pergunta qual é o calcanhar de Aquiles do agro, está aqui no MRV. E é isso que a gente tem o orgulho danado de estar junto com a Embrapa, desde o primeiro momento dos projetos, para ajudar a desenvolver uma metodologia tropicalizada. Porque qual é o desafio aqui? Nós estamos falando de hoje mais de 52 modelos de medição. Todos, todos os 52 foram criados em países temperados, para países temperados. Nós não temos uma medição nossa, e nós temos toda a capacidade técnica científica de fazer isso, e é o que a gente está fazendo. E é nesse sentido que a gente está se movimentando. E aí, basicamente, mas traduz os quatro grandes pilares hoje que a gente está falando, e a própria falta dizendo isso, não é só a gente, então a falta dizendo que até um quarto dos gases de efeito estufa do mundo poderiam ser capturados através de boas práticas agrícolas, basicamente essas quatro. Cultivo de cobertura, plantio direto, uso preciso de nitrogênio, e rotação de cultura. Então, sim, o Brasil tem uma história, é importante lembrar, o ano que vem a gente comemora 50 anos de plantio direto. 50 anos de plantio direto. Então, é um dos países que usa há mais tempo, é de longe o país que percentualmente ocupa a maior área de plantio direto, e a gente tem o potencial de fazer cada vez melhor. Para quê? Para ajudar a liberar esse potencial de sequestro que os solos têm, os solos no mundo todo, mas aqui particularmente solos tropicais, e melhorar a saúde do solo. E esse talvez seja o grande desafio aqui, e o grande chamado. É possível aumentar a produção e aumentar a captura de carbono. Não são coisas dicotômicas. É um ganha-ganha. É exatamente, Marcelo, o que você comentou. Essa é uma agenda ganha-ganha, de ajudar a continuar alimentando o mundo. O estudo recente da Embrapa fala que o Brasil ajuda a alimentar pelo menos 800 milhões de pessoas. E a gente tem essa obrigação, a gente sabe que a gente tem essa obrigação, mas a gente também pode ajudar na captura de carbono. O que a gente fez até agora, com liderança científica da Embrapa, com vários outros parceiros, a gente começou um projeto com 414 agricultores espalhados em 15 estados brasileiros, como o secretário Marcelo falou, cavando, cavando trincheira, coletando solo, 80 mil amostras. É o maior programa de coleta de solo do mundo. Começou no Brasil. A gente deve ter um orgulho danado. E o que a gente está ampliando? Esse ano, para mais de 1.800 produtores, em 16 estados, 671 municípios, de diferentes biomas brasileiros. A gente está falando muito de bioma aqui também. Quase todos os biomas estão contemplados aqui. e mais de 70 parceiros. O recado, claro, aqui também. Ninguém vai fazer isso sozinho. E essa é a beleza da gente estar junto aqui, governo, setor privado, academia e ciência, trabalhando juntas para a gente buscar as melhores soluções e as soluções que a gente precisa agora. Então, como eu comentei, hoje a gente tem, a gente começou com a Embrapa. através da Embrapa, a gente trouxe hoje mais oito instituições, inclusive a Federação Brasileira do Plantio Direto, universidades, como vocês podem ver aqui, algumas das melhores universidades do Brasil, na área agrícola, alguma das melhores do mundo, que estão com a gente e cada vez mais trazendo mais parceiros. Para mostrar que é possível e que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente fizer junto. E por isso, eu agradeço demais vocês por essa oportunidade, por esse desafio e contem conosco, contem com o setor privado para a gente colocar essa agenda cada vez mais forte no chão. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Eu vou só pedir para você repetir para ver se eu escutei direito. Quantas... 80 mil amostras? 80 mil amostras. Isso é ciência, presidente? Isso é ciência. Eu ainda, na semana passada, falando com parceiros que estavam lá na Dinamarca, falei que a base da ciência é você ter uma quantidade robusta de dados e analisar os dados. E até brinquei que em Deus nós acreditamos, todos os outros têm que trazer seus dados. Então, para isso, a gente precisa aqui, como o Eduardo bem colocou, ter um espaço amostral grande e representativo que permita depois você fazer esse tratamento de dados e chegar às conclusões adequadas. Excelente. Acho que é o que a gente precisa para avançar. A gente precisa de dados firmes, a gente precisa ter um MRV cada vez mais tropicalizado. Temos conversado muito sobre isso. Na apresentação anterior, eu conversei sobre os esforços que a gente tem feito de avanço para a tropicalização do inventário. Convido todos, porque hoje, às 14 horas, nós vamos ter um painel só discutindo sobre um estudo que já está contratado, através da FAO, justamente, num projeto de combate à desertificação, para que a gente possa estudar oportunidades de melhoria e lacunas dentro do nosso inventário nacional. E aí, um estudo como esse é fundamental para que a gente avance no nosso inventário nacional, para que a gente avance no nosso MRV, e as contribuições de toda a sociedade. Então, acho que é importante. Nós estamos hoje aqui também deixando esse canal de comunicação para que a sociedade contribua. Nós precisamos avançar com a nossa ciência nacional, com a nossa busca de informações mais precisas, dados mais precisos, para que a gente consiga enxergar as coisas mais próximas da nossa realidade. Marcelo, e aí, se você me permite, me dar a oportunidade também de falar sobre, já que o Eduardo falou aqui, o presidente Celso também, sobre as boas práticas, e aí, me dar a oportunidade de falar das metas do ABC+, que comentamos aqui ontem, a ministra também teve a oportunidade de comentar, dizer que nós temos uma meta de 30 milhões de hectares de recuperação das pastagens degradadas. Isso é uma enormidade de terra. E aí, Edu e Celso, é justamente nessas pastagens adicionais, exatamente, são pastagens desantropizadas, a gente não está falando em derrubar nenhuma árvore, isso é bom sempre, ilegalmente, é bom ressaltar num evento internacional como esse, e explicar para todos, principalmente quem não é do agro, quem não está mais afeto a isso, que é justamente tratando essa pastagem com todo o cuidado, com todo o carinho que ela merece, como uma lavoura, a gente vai fazer a fixação de carbono no sistema reticular da braquiária, a gente, dessa pastagem toda, e é isso que nós temos que fazer, quer dizer, você recupera a pastagem, você pode conseguir ter a produtividade de produção animal maior por hectare, você fixa carbono no solo e você aumenta a produtividade para o empreendedor rural. Enfim, você falava de ganha-ganha. Você combate a desertificação, que eu preciso falar de estar lá dentro da minha secretaria. Exatamente. Combate a desertificação. Exato, a erosão, a perda de qualidade do solo, o carreamento de solo para dentro do leito dos rios, que nós temos hoje, infelizmente, alguns problemas sérios no Brasil para resolver. Enfim, você tratar esses 30 milhões de hectares é a nossa meta e nós vamos conseguir, tenho certeza disso, até 2030, é uma das principais metas do nosso plano ABC, do nosso plano de agricultura de baixa emissão de carbono. Então, tudo isso combinado, vamos enriquecer esse solo de carbono e vamos comercializar esse carbono com MRV tropicalizado, mas absolutamente baseado em ciência, não é, Sr. Duvato? Exatamente. Eu queria só aproveitar, acho que o secretário Fernando trouxe um ponto muito interessante, baseado também na fala aqui do Eduardo Bastos, da questão, secretário Marcelo, da recuperação das pastagens degradadas no Brasil. Brasil, e aí é importante frisar que o Brasil vem fazendo o seu dever de casa há mais de 30 anos, porque nós iniciamos a recuperação de pastagens degradadas por meio dos sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta, há 30 anos, o João K., que é um pesquisador nosso lá da Embrapa Cerrados e o seu time, eles começaram a fazer isso lá atrás, na década de 90, para recuperar pastagens, e aí foi nascendo o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, que hoje já ocupa 17 milhões de hectares até 2025, mais 10, ou seja, vamos chegar a 27, e até 2030 vamos passar dos 30 milhões. E o carbono, voltando aqui à questão do carbono orgânico, o carbono orgânico no solo é tão importante que nós agrônomos, eu sou agrônomo de formação, quando aprendemos na universidade, você tem que fazer análise química, análise física do solo, mas muitas vezes nós esquecemos da análise biológica, da vida no solo, e a matéria orgânica, quer dizer, ela aumenta essa biodiversidade no solo também, então o solo com carbono orgânico, o solo com matéria orgânica é um solo vivo, e esse solo com certeza ajuda a melhorar a produtividade, ajuda a reduzir a questão das mudanças climáticas do Brasil fazer o seu papel, então acho que tudo isso está conectado, então os solos, o carbono orgânico, ele é parte da solução. Acho que é bem por aí, presidente, eu acho que é importante a gente dar um destaque de que essa é uma solução que está completamente alinhada com o Acordo de Paris, completamente alinhada com o que a gente está fazendo aqui nessas duas semanas, nós não podemos esquecer que está no texto do acordo a segurança alimentar, a gente tem que enfrentar a mudança do clima sem prejudicar a produção de alimentos, e a gente está falando aqui justamente de produzir mais alimentos contribuindo para enfrentar o problema, então você vê como é uma grande oportunidade nessa rota que o mundo precisa avançar. Exatamente, Marcelo, e até o número real dessa primeira rodada nossa, a gente está falando de uma produtividade média de soja de 50 sacas por hectare, 50 no Brasil, 50 no Paraguai, 50 na Argentina, 50 nos Estados Unidos, não é muito diferente. O campeão de produtividade de soja dessa safra 2021 produziu 120, 120, a média mundial é 50, e mostra o tamanho, quando você conversa com o produtor, é só clicar CESB, CESB, e é público o dado, e ele fala, não é possível uma produtividade superior a 100 sacas sem construir matéria orgânica no solo. De novo, o Marcelo ganha, ganha, de novo, né, Moretti, a gente que é ingerogrônomo sabe, a gente aprendeu, e a gente esquece às vezes, na conversa com o produtor, fala, poxa, é verdade, construir matéria orgânica no solo é aumentar produtividade, e de bônus a gente ganha o carbono, porque na verdade é ali, os produtores sempre brincam comigo, poxa, eu dou 10 sacos a mais, ou 6 sacos a mais, é muito mais do que o valor do carbono. Sim, mas se a gente conseguir uma remuneração também pelo carbono, isso ajuda a fomentar o investimento dessas boas práticas e fazer essa transição ainda mais rápido. Mas no final o que a gente está falando aqui é exatamente isso, Marcelo, a gente pode aumentar a produtividade dos sistemas agrícolas, não só da agricultura, também da pecuária, estou vendo aqui, Chicão, nós que fomos presidentes do GTPS, a gente batalhou muito nisso, de como recuperar pastagens degradadas. O que forma carbono no solo é raiz, e o que tem raiz principalmente é gramínea. Então, sistema de pastagem, Fernando, você está, nós estamos quase ingeradrônomo, nós vamos te dar um título, honoris causa, né, Moretti? Mas é exatamente isso, então, constrói a sua matéria orgânica, que é uma matéria orgânica mais estável, que vai ficar ali no solo, e é isso que a gente precisa. Então, sim, produzir alimento para ajudar a alimentar o mundo, mas sim, também, capturar carbono que o mundo tanto precisa. É importante a gente lembrar, a gente fala de soluções baseadas na natureza, está lá, a agricultura como uma parte importante disso, e a gente não pode esquecer. Excelente, Edu. Muito obrigado, acho que eu não poderia ser mais rico o debate de hoje. Não sei se o Fernando quer trazer mais alguma palavra. Não, Marcelo, só agradecer e dizer que, recuperando, então, as metas do ABC+, que nós temos as metas, além da recuperação de pastagens degradadas, que a gente já falou aqui, as metas de integração lavoura-pecuária-floresta, de fixação biológica de nitrogênio no solo, enfim, o plantio direto, então, tudo isso é co-benefício. Ao alcance de todas as metas, a gente vai aumentar a produtividade do empreendedor rural, vai capturar carbono com o MRV, a gente vai poder, e esse artigo 6, deve, felizmente, eu acho que vai ser regulamentado nessa COP, enfim, eu acredito que a gente tenha a ambiência perfeita para dar mais um salto de produtividade para a agropecuária brasileira. Só agradecer pelo convite e pelo painel que é muito ilustrativo. Obrigado. Imagino, eu que agradeço, acho que eu quero trazer uma mensagem de a gente indo aqui para o fechamento antes de fazer os agradecimentos, acho que a mensagem é alinhada com todos os esforços e os avanços que o governo vem fazendo com o lançamento do programa de crescimento verde. Então, nós estamos falando aqui sobre mais uma grande oportunidade de alocação de recursos, de alocação de investimentos, de relacionamentos com o Brasil. É muito importante trazer as pessoas técnicas aqui para o palco que muitas vezes não é fácil chegar até aqui em Glasgow. Então, eu agradeço demais a disponibilidade, o empenho, o esforço para chegar aqui. Mas, para nós, é muito importante estar trazendo para a sociedade brasileira pessoas técnicas com mais alto gabarito para, muitas vezes, desmistificarem algumas imagens que existem. Então, hoje está ficando claro para a gente que fazer negócios, investir em negócios agrícolas no Brasil, investir na produção de alimentos no Brasil é uma grande ferramenta rumo à neutralidade, tanto para a economia brasileira quanto para a descarbonização das economias dos países que se relacionam com a gente. A gente precisa começar a entender o Brasil como uma oportunidade de alocação de recursos para que outras partes que têm mais dificuldade de diluir suas pegadas carbônicas façam mais negócios com o Brasil, invistam mais no Brasil, tragam um recurso para o Brasil, invistam em ciência no Brasil, invistam em carbono no solo no Brasil, tem bastante solo no Brasil para que a gente possa avançar na melhoria da qualidade desse solo, na fixação do carbono e na produção desses alimentos. Por favor, Eduardo, palavras finais. Obrigado. Bom, eu só quero terminar com uma frase que eu sempre gosto de dizer. Agro, bem feito, é parte da solução de mudanças climáticas. muito obrigado. Presidente, por gentileza. Obrigado mais uma vez, Marcelo, pelo convite. Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje e dizer que o Brasil fez uma revolução no cinturão tropical do globo ao transformar-se de um país que, enfim, era importador de alimentos para ser um dos maiores exportadores e nós fizemos isso com ciência. Eu não tenho dúvida que a ciência vai seguir apoiando o agro brasileiro, mostrando que produzir e preservar é possível. Obrigado. Preciso fazer só mais um comentário. Lembrar que no Brasil produtor rural tem APP que tem reserva legal. Então, essa é uma realidade brasileira de um código florestal de excelência. Sabemos que existem as suas exceções. As exceções se chamam crime. A grande maioria trabalha direitinho dentro da lei e nós estamos falando de carbono fixado no solo, mas nós temos também muito carbono para cima do solo nas nossas APPs e nas nossas reservas legais. E como o Eduardo bem comentou, nas próximas duas semanas nós vamos ter painéis discutindo o pagamento por serviços ambientais, que eu acho que é uma fonte de recurso importante, principalmente em lugares onde você tem maior sensibilidade de manutenção e de sensibilidades econômicas. Então, precisamos reforçar isso. A nossa agricultura ela já tem uma característica de manter carbono nas suas florestas que vêm através das APPs das reservas legais e ela tem toda essa característica de fixação de carbono para baixo também, não só para cima. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a participação dos nossos convidados do segundo painel carbono orgânico no solo oportunidades e desafios aqui diretamente do nosso espaço Brasil de Glasgow com o secretário de Clima e Relações Internacionais Marcelo Freire presidente da Embrapa Celso Moretti do secretário de Inovação de Desenvolvimento Rural e Irrigação Fernando Silveira Camargo e também do associado com o Pavilhão Brasil aqui na segunda 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que é uma parceria entre o governo federal Apex Brasil Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária e agora teremos um intervalo e voltaremos às 11 horas horário de Brasília 14 horas horário aqui de Glasgow com o próximo case Alternativas e Reflexões para Aperfeiçoamento do Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa GE Obrigado a todos Aplausos Aplausos Aplausos